Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos aqui em mais uma live. Isso aí. Toda quinta-feira, hein? Promessa. Vamos lá. Vocês chamem os amiguinhos aí. Clique aí nesse aviãozinho. Você consegue chamar os amigos, os colegas para assistirem a live também. Só mais um minutinho. E vamos falar hoje de como evitar as intercorrências na imunização facial. É uma dúvida que muitas pessoas têm. E muitas acham que não tem como evitar. Só pense em como tratar, como socorrer, como resolver. Mas você pode evitá-las e evitar as complicações também. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje na live. Boa noite para todos. Vão aí convidando. Mandem bastante coraçãozinho aí que a live vai sendo mais distribuída. Deixa eu ver. O pessoal está entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aí entrando. Isso aí. O pessoal que está pedindo solicitação, eu não vou abrir para perguntas agora. E já quero deixar avisado que a live vai ficar salva. Mas não saia da live não, tá? Fique até o final. Às vezes, sua dúvida, você pode tirar aqui comigo no final, ok? Se você está embora, você não consegue tirar sua dúvida aqui hoje. E depois da live, vou lá para o Telegram responder as perguntas de vocês aqui da live. Respondo lá. E as perguntas do feed também. Se tiver perguntas no feed, também estarei respondendo lá. Tendo as dúvidas. E está bem interessante lá, porque tem muitos áudios com muitas dúvidas eu respondendo. E está bem legal. Isso aí. Vai começar a pós, a enfermagem estética. Parabéns. Seja bem-vinda. Estamos aqui todos preparados, né? Inclusive, os nossos docentes. Para vocês terem o melhor ensino. O melhor preparo para o mercado de trabalho. Isso aí. Mandem muitos corações. Então, já passou aqui, acho que três minutinhos. Vou começar a live. Isso aí. E o que eu resolvi, porque eu resolvi falar hoje deste tema, né? Como evitar intercorrências na imunização facial. O dia que eu fiz o meu vídeo, acho que dois dias atrás, sobre o curso de toxina básico, eu recebi muitas perguntas perguntando qual era a diferença do básico para o avançado. Eu fiquei até de fazer um vídeo sobre o curso avançado, mas não tive tempo. Não mesmo. Então, eu falei, bom, vou deixar para o dia da live. Eu já pego este assunto e já falo, inclusive, dessa diferença que existe e por que existe, né? Então, bom, às vezes a gente sabe o porquê. Bem, as intercorrências, elas podem acontecer muito. E, geralmente, as intercorrências, elas são eventos não esperados durante um procedimento. Não é algo que você está ali preparando para que aconteça, né? É algo totalmente inesperado. É um evento que você não tinha noção de que iria acontecer. Mas quando você está bem preparado, quando você está bem treinado, quando você conhece do que você está fazendo, você tem muitas chances de evitar essas intercorrências. Então, geralmente, a intercorrência, ela acontece com profissionais despreparados. Pode também acontecer com o preparado? Pode, mas a chance é bem menor. Por quê? Aquele profissional que está bem preparado, ele sabe os riscos, as regiões de maior risco, o que ele pode, o que ele não pode fazer, até onde ele pode ir naquela região ou não. Então, geralmente, quando um profissional, ele não tem noção, muita noção de anatomia, quando ele acha que todo mundo tem a mesma anatomia, não existem variações, quando ele não sabe identificar a profundidade, a diferença da hiberna, epiderme, sub-hiderme, e ele vai começar a colocar produtos em regiões que não devem ser colocados, e aí sim ele vai ter uma intercorrência, uma intercorrência vascular, vai pegar um vaso, não sabe, por exemplo, a técnica do procedimento, quando aspira ou quando não aspira. Então, assim, tudo isso é fundamental, mas fundamental mesmo, para um bom profissional ter sucesso na sua aplicação, ter sucesso na sua harmonização. Então, não dá, por exemplo, para você aprender tudo isso, e muito mais que tem, né, imagina, tem muita coisa, muita coisa mesmo, em dois, três dias de curso, e falar, ah, estou preparado, é muito, assim, é ser muito leviando nesse pensamento, porque tem tantas coisas e apenas com a prática, com pessoas profissionais, experientes, do seu lado te ensinando, é que você vai começar a ter noção e fazer o correto, né, e seguindo uma metodologia boa. Outra coisa também, as pessoas confundem, né, a intercorrência, como eu disse, é um evento que acontece ocasional, inesperado. A complicação, ela vem posterior ao procedimento, tá, não é uma coisa que vai acontecer logo ali no procedimento, isso eu chamo de intercorrência quando acontece durante o procedimento, e pós o procedimento, quando começam os sinais, como, por exemplo, dor, alteração da coloração, da pele, principalmente, né, ali da região, temperatura, né, pus, então tudo isso são sinais de que está começando uma intercorrência, desculpa, uma complicação, e aí, se você, pessoal, também não está preparado para observar esses sinais e socorrer o seu paciente, dar um auxílio e tomar as primeiras providências, essa complicação, ela vai se agravando, e aí depois, pode ser até irreversível, mas, geralmente, quando você sabe identificar os sinais, você sabe conduzir essa complicação no início, ela é totalmente irreversível, totalmente irreversível, sem sequelas, tá, mas você precisa conhecer quais são os sinais, será que o meu paciente, ele está orientado a ele me relatar o que ele está sentindo pós-procedimento, qual o teu cuidado pós-procedimento, o que que você dá para o seu paciente, quando ele sai da sua clínica, para ele levar para casa, quais as orientações que ele leva por escrito também, não só falado, porque tem gente que escuta bem, mas, às vezes, está ali nervosa pós-procedimento, tudo, e aí vai para o consultório, para casa, sai do consultório, vai para casa, ai, esqueci o que ela me falou, meu Deus, o que que será? Então, por isso que eu tenho, nas clínicas, os pós-procedimentos todos impressos, tudo que a gente fala para o paciente, esse aqui é até difícil, a gente tem de toxina botulínica, vamos mostrar aqui para vocês, a gente tem de preenchimento, pós, então a gente tem tudo por escrito, porque, às vezes, o paciente, ele esquece o que você falou para ele, e ele não toma os cuidados, e ele não vai se lembrar dos sinais que você disse para ele, olha, observa a coloração da sua pele, observa se vai ficar muito quente na região, a temperatura, observa para você poder me falar, porque você tem que dar um respaldo para esse paciente pós-procedimento, né, então, isso é um cuidado do profissional, e tudo isso a gente orienta nos cursos todos, né, e a gente ensina vocês também a identificarem os sinais e tomarem as devidas providências logo no começo, para que essa complicação, ela não se agrave. Então, eu expliquei lá no vídeo, que está até no GTV, sobre o curso básico e o curso avançado, acabei não falando, e entrei nessa intercorrência e complicação, porque muitos profissionais acham que fazer um curso é o suficiente, e se esquecem de que muitos cursos não abordam esse tema, e também, quando aborda, é tão superficial, tão rápido, que você não sai tão preparado como você deveria sair para atender o seu paciente, né, então, aqui com os nossos, com os nossos cursos, eu até fiz aqui um roteirinho para eu poder seguir aqui com vocês, com os nossos cursos, eu faço questão de separar o básico do avançado, porque eu acho que é muita coisa de toxina e preenchimento para vocês aprenderem, para o aluno aprender, o profissional aprender, aprender em dois, três dias, além disso, quanto mais você faz, mais experiência você adquire. Então, dá para você ficar satisfeito com, sei lá, a gente vai aprender tudo, inclusive mandíbula, num curso básico, a pessoa não sabe nem a diferença da toxina e do preenchimento ainda, ela não sabe nem diluir a toxina, não sabe nem as diferenças que existem nos diversos preenchedores que nós temos, e ela quer fazer, por exemplo, mandíbula, é complicado, quer fazer nariz logo no primeiro curso, é muito complicado, mas não é complicado para mim ou para os meus professores que ensinam, é complicado para você que está aprendendo, porque quando você estiver atendendo o seu paciente no seu consultório, na sua clínica, você está sozinho, você não está com o professor do seu lado, e aí, tudo bem, nós ensinamos, mas lá, será que você aprendeu o suficiente para fazer com segurança? Será que você aprendeu o suficiente para dar segurança ao seu paciente? Então, essa é a questão. Então, por isso que eu, como uma educadora também, porque eu não sou só uma biomédica, eu sou uma educadora também, eu adoro toda essa parte da docência, adoro toda essa parte de desenvolver metodologias, eu desenvolvi metodologias técnicas que garantem e dão muito mais segurança ao paciente e a você profissional do que muitas outras que se vendem aí no mercado. Então, no curso básico, a gente aborda 45 pontos de toxina botulínica, onde a gente faz toxina botulínica no terço superior todo, área dos olhos, a glabela e a frontal. Tem alguns pontos, como eu disse lá no vídeo, de boca, de depressor do canto do lábio, canto da boca, tem alguns pontos no pescoço, mas não é o nefetite, são apenas pontos para poder melhorar as rugas, as linhas no pescoço. Então, assim, são alguns pontos seguros que eu separei para dar logo no primeiro curso, na primeira experiência que o profissional vai ter com a toxina botulínica. Neste curso, a gente faz uma revisão anatômica, a gente faz ver toda a parte de farmacologia das toxinas, da toxina e dos preenchedores, ver toda a parte da imunologia do sistema imune do paciente em relação à toxina botulínica, quando ele vai ser uma vacina ou não, porque tem muita gente que aplica toxina aí a cada dois, três meses. Então, você, paciente que está me assistindo, que sempre tem paciente assistindo, sabe disso, né? Porque aqui a gente sempre avisa, a gente sempre orienta os nossos pacientes. Tem que tomar cuidado. A toxina tem prazo para ser feita, tem um intervalo. Não pode ser feita a cada... Nossa, comecei a enrugar aqui, já vou lá correr fazer toxina. Não é assim. Então, por isso que você, inclusive paciente, se estiver me assistindo, tome cuidado. Qual é o profissional que você está indo? Será que ele está dando intervalo corretamente? Porque a gente dá o intervalo correto. Geralmente, é de quatro a seis meses. Eu gosto de trabalhar com seis meses. Eu não gosto de trabalhar com quatro meses. Geralmente, eu dou um intervalo de seis meses. Vai ficar salva a live sim, tá, gente? Geralmente, eu dou um intervalo de seis meses. Eu prefiro, acho mais seguro. E em pacientes jovens, quem fica a fez curso comigo sabe, né? Eu tenho um critério para pacientes jovens. Pacientes... Jovens pra mim é de 18 a 30 anos, tá, gente? De 31 a 45 anos, é um paciente maduro. Uma mulher maduro, um homem mais velho, né? E é jovem também, tá? E acima de 47, 48 anos, eu considero um outro perfil de paciente, tá? Que é um paciente mais velho que eu posso... Às vezes eu tenho uma necessidade de ter um intervalo menor. Como, por exemplo, os pacientes de 65, 60 anos. Posso ter um intervalo um pouco menor. Mas, geralmente, eu dou um intervalo de seis meses. Nos pacientes jovens, de 19, 20, 21 anos, que não tem rugas. Mas, às vezes, faz com prevenção. Porque tem a pele muito clara, fototipo 1, fototipo 2. E mora numa região de muito sol, como aqui em Ribeirão Preto, por exemplo. Aí, eu tenho que fazer uma prevenção. Eu acho ótimo, fantástico, a gente consiga fazer uma prevenção. Mas aí, eu faço uma vez por ano. Minhas pacientes são pacientes de 4, 5 anos, 6 anos e ficam. Uma vez por ano. Porque não tem necessidade de você aplicar a cada seis meses, né? Não tem que fazer o lifting em nada. Porque, geralmente, a toxina, a gente faz um lifting, principalmente, do frontal com a toxina. Então, ela não é só para paralisar as rugas. A toxina, eu gosto muito dela na região frontal, porque ela faz um lifting do frontal. Quando bem usada, quando tem uma metodologia boa, uma técnica boa. Porque, senão, você vai aplicar tanta toxina no frontal do paciente. O que vai acontecer com este músculo, que é um músculo elevador? Ele vai deprimir. E o paciente vai ficar com aquela cara, assim, olha. Já viram? O paciente que aplicou toxina está paralisado. Está assim. Parece que está só um concreto, né? Está duro e bom negócio. E está, assim, caído. Por quê? Colocou tanta toxina que deprimiu o frontal do paciente. Então, no curso básico, a gente pega todos esses pontos que são, assim, fundamentais para a evolução do profissional e para ele se tornar um bom profissional, saber evitar as intercorrências lá na frente. Principalmente quando ele chegar na harmonização facial. Porque com um simples toque de toxina e preenchimento, você já harmoniza o teu paciente. Não precisa de muito, não. Mas aí, quando você se torna um profissional mais experiente, você quer mais desafios. Você quer fazer mais coisas no seu paciente, não é? Então, aí você vai colocar fios. Você vai colocar mais preenchedores. Você quer sair daquela coisa básica, segura, fundamental, tudo. Mas você quer evoluir. Então, você consegue evoluir com mais segurança. Você consegue evoluir com mais segurança. Então, como você consegue evitar? Tendo um bom treinamento. Isso é fundamental. Todos os tipos de intercorrência, todos os tipos de intercorrência você consegue. Se é um profissional bem preparado, você consegue, sim, evitar. Hoje eu não vou falar de todas as intercorrências, nem todas as complicações. Porque faço um vídeo só disso. Outra live só sobre intercorrência mesmo. Falando de todas elas. E como vocês podem. Orientando, né? Porque também, se vocês quiserem algo muito mais específico. A gente tem, né? Não vou falar aqui pela internet pra vocês. Mas posso, sim, falar sobre todas as intercorrências. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês que melhor do que você saber como resolver as complicações, as intercorrências, você precisa saber evitar essas intercorrências. E você precisa saber quais os caminhos. Como eu tive muitas perguntas, até mesmo de graduandos em biomedicina, em farmácia, em enfermagem. Perguntando se podia já fazer o curso. E perguntando a diferença. Por que já não pode fazer o avançado? O que que precisa? Então, eu achei por bem esclarecer até pra que vocês que estão com essas dúvidas, consigam principalmente se orientar aí na caminhada, na jornada de vocês e na formação de vocês. Porque é fundamental que você tenha uma boa formação, uma boa orientação. Senão você acaba até mesmo se perdendo nisso tudo. Conheço, recebi já alunos que já fizeram inúmeros cursos e acham isso bonito. Que é a parede, assim, repleta do certificado. E veio pra um curso avançado comigo, sem saber muitas coisas. Ou fazendo a maior salada, a maior mistura. Sabe? Então, assim, tive profissionais de verdade que estiveram comigo em curso. Não sei se a Estela tá aí online, mas se tiver, ela sabe disso. Que veio só pra aprender qual tipo... Vem no avançado só pra aprender que tipo de preenchedor usaria na boca, no nariz, no malar. Porque tinha feito um outro curso, um outro curso, um outro curso. E nesses outros cursos, ela recebia seringa sem saber qual era o preenchedor. Qual era o tipo do preenchedor. Se como, gente, que a pessoa faz um curso aí, a Estela tá aí. Não é? E ficou lá sentada numa coisa mal ináfora. Não, eu só quero saber qual preenchedor eu uso. Porque eu fiz um curso onde eu apliquei bastante coisa, mas eu não sei qual preenchedor eu tava usando. Quer dizer, então, gente, é muito grave. E esses personagens, eles estão... E era uma médica, tá? Só que eu falo pra vocês que ela era médica. Não era Estela. Responde aí. E, gente, poxa, é o mínimo, né? Você tem que saber. O preenchedor é tudo acelerônico, mas você pode colocar onde você quer. O preenchedor que você quer não é assim. Tem toda uma determinação já. O que eu vou colocar onde. Então, no curso básico, a gente aborda tudo isso. E já é bastante coisa, porque a gente vê três áreas de preenchimento. Mas não é que a gente vai aprender só três áreas de preenchimento. São as três áreas de preenchimento que vai te dar. Primeiro, vai treinar a sua mão pra você poder saber a diferença de preencher na região mais superficial, na região dérmica e na subdérmica. Você consegue, nessas três áreas que nós damos, a gente consegue te treinar pra que você saiba quando você tá num tecido mais profundo, mais médio ou mais superficial. Segundo, a gente ensina no básico já a você preencher com agulha e com cânula. Qual que é a diferença? Qual que é o cuidado? Ah, e uma pergunta que me fizeram, né? E bloqueio? Aprende bloqueio? Uma dúvida que todo mundo tem. Aprende bloqueio? Não, gente. Tudo sem bloqueio. Meus métodos, minhas técnicas são todas sem bloqueio. Ah, mas eu quero aprender com bloqueio. Primeiro, você é dentista? Tudo bem, você pode bloquear. Se não é dentista, nem médico, você não pode bloquear. Então, lembre-se disso. Segundo, tem gente que bloqueia onde não precisa bloquear. Porque quem sabe fazer preenchimento, principalmente com cânula, em regiões como zibomático, malar, não precisa de bloqueio. Se a pessoa tá te ensinando já bloquear nessas regiões, duvide, porque, duvida dela. Porque, assim, não precisa, não dói. Eu tenho pacientes aí na live, que eu já vi uma pacientinha, né, Ana? Tá aí. Não dói. Ah, mas eu fui fazer sem bloqueio. Nossa, eu senti uma dor. Tava preenchendo errado. Tava na camada errada. A dor, durante o preenchimento, é um sinal. Um sinal pra você evitar uma intercorrência. Se o paciente tá sentindo dor, para. Vai ter intercorrência. Para na hora. Então, a dor, ela é sinal pra intercorrência. Se o paciente tá bloqueado, como você vai ver que vai ter uma intercorrência? Difícil, né? Você vai, vai, você não tem um olho que vai, ai, estou cometendo uma intercorrência. Então, não bloqueamos. Ensinamos métodos sem bloqueio. Sim. Ai, boca deve doer muito. A gente passa o anestésico tópico, a gente tem umas técnicas que a gente ensina no curso pra que a boca não doura tanto. Uma dorzinha? Tem, gente. Não vou falar que não tem. Mas é tão suportável que os pacientes voltam. Voltam muito. O botão anestésico, ele pode ser feito também. Pode. A gente não pode fazer bloqueio. Mas o botão a gente pode. A gente usa esse anestésico lá na intrademoterapia. Então, tudo bem você fazer um botão anestésico. Mas cuide de onde você vai fazer esse botão anestésico. Pra que ele não mascare uma dor que vai te levar a uma intercorrência. Esse é o ponto. Tá? Se você quer fazer um botão anestésico no lado, porque realmente é uma região sensível e tem pessoas que se dão muito bem com o anestésico tópico e outras não tem muito efeito, ele não tem muito efeito na boca, aí faz uns botõezinhos e preenche. Tá? Porém, região de zigomático, malar, coxo lacrimal, eu não recomendo. Porque, de repente, pode mascarar uma intercorrência neste paciente. Então, faça sem. Até porque não dói nada. Como eu disse, se doer é porque você está no lugar errado. E você está, talvez, até pegando um vaso ali. Tá? Então, não dói. A Estela está comentando aí. A Estela é professora nossa nos cursos também. E é verdade, né, Estela? Além do edema, o botão anestésico... É, sim, é dolorido. Ah, em si é dolorido, verdade. Nossa, aquele botão anestésico dói, né? Arde, dói. Às vezes ele dói tanto quanto a picada e a pio preenchedor entrando, sabia? Aí o paciente fala, nossa, doeu igual. Então, fica aí pra você avaliar, ok? E no curso? E uma questão do curso... Então, voltando a falar, uma questão do curso básico. Além de tudo isso que eu já falei, tem no meu curso básico, né? Que, lembra, básico é fundamental, tá, gente? Tem a minha metodologia. A metodologia que eu desenvolvi. E, inclusive, desenvolvi duas em uma, né? Eu falo, é uma metodologia pra você usar no teu consultório, pra você aplicar nos seus pacientes. Já ouvi gente falando algumas coisas, mas é uma metodologia onde tem uma padronização na forma de achar, na marcação, pra você achar os pontos, é padronizado a marcação. Porém, os pontos, eles não são padronizados. Eles são individualizados. Cada paciente vai ter o seu ponto. Por quê? Essa marcação, depois de inúmeros estudos anatômicos que eu fiz, inúmeros testes também, inúmeros acompanhamentos, milhares de... Milhares, mas milhares de pacientes com este método, o que que eu tive? Resultados fantásticos. Resultados, assim, maravilhosos. E tá aí, ó. Todo esse pessoal que trabalha comigo, né? Que já fez curso comigo, realmente é fantástico. E eu desenvolvi uma metodologia pra ensinar isso, uma didática. Uma didática onde... Uma metodologia ativa, onde a gente tem uma didática super fantástica, que você sai do curso sabendo marcar. Sabendo. Você não vai marcar aleatoriamente. Faz cara de susto, aí sai marcando. Sorri, sai marcando. Faz cara de brava, sai marcando. Não é assim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você não vai deixar o teu paciente uma peneira de furo. E você não vai fazer pontos no rosto todo e gastar, por exemplo, um frasco inteiro sem unidade de toxina no único paciente. Não. Então, ele é eficaz, ele é seguro. E principalmente, ele é econômico. Econômico mesmo. Os meus pacientes que... Meus alunos que utilizam essa metodologia nunca tiveram uma pitose. Tenho certeza. Tenho certeza. Tem gente aí, olha, que fez... Não tem. Porque é um método que realmente ele preserva as áreas de risco e ele tem uma... Depois do seu estudo, ele tem um efeito totalmente de lifting, de terço superior. e ele... A quantidade de toxina que a gente usa é suficiente. Não é... Não é... A mais o que precisa. E você, com o método, com a didática, com essa metodologia ativa, você sai dali já sabendo fazer. E a gente usa as nepuguetes. Até deixei elas aqui atrás. Obrigada. A gente usa as nepuguetes, onde você vai aprender. Por que cada ponto deste está neste lugar? E quando ele está e quando ele não está? Tá? Então, assim, vou deixá-la aqui. Ó, gente. São as minhas nepuguetes. Elas são um pouco diferentes da do curso, mas elas são... Você recebe uma cabeça, onde você vai... Uma cabeça de isopor, onde você vai aprender... Vou falar do enfermeiro daqui a pouco. Vou falar de todos os profissionais que podem fazer, tá bom? Fiquem tranquilos. Estou lendo aqui, estou sabendo. E já separei. E essa nepuguete, ela só tem valor. A cabeça de isopor, que é o que vocês recebem, tá, no curso, só tem valor com essa metodologia. Adianta outra metodologia, porque a cabeça não tem expressão. Vai erguer a sobrancelha, franzir, glabela, pra poder você achar os pontos. Então, na nossa metodologia, ela tem valor, porque a gente vai ensinar você a fazer todo o mapeamento da face do teu paciente e achar os pontos. Tá? Então, isso é fundamental. Então, assim, falando do curso básico, então, é isso. Então, nós temos três dias, onde você tem intenção, vivência, experiência, com professores, que são muito experientes na área, que tem, tem, assim, muitos casos, muitos casos atendidos e pode tirar todas as suas dúvidas. E depois disso, a gente indica que o nosso aluno faça o nosso curso, o curso que a gente tem, que é o curso de harmonização facial, que é um curso de toxina e enfrentimento avançado. Aí sim, lá no curso, como você já viu, tudo que você tinha que ver de fundamental e de básico e de essencial no básico, no curso básico, quando você vai para o avançado, a gente já vai para um outro nível, onde a gente já vai para a prática, a gente tem teoria, mas teoria em discussões de casos, os nossos alunos, eles podem trazer as dúvidas, as dificuldades, as complicações que ele teve e a gente consegue tirar todas essas dúvidas, esclarecer e ensinar como faz e não faz e a gente vai além disso. Tem, a gente ensina 98 pontos de toxina botulínica. A gente ensina um método que é o lifting químico com toxina botulínica, paciente que tem contraindicação ao ácido alurônico ou algum outro preenchedor e quer fazer um lifting, como que faz? A gente vai ensinar o lifting químico só com toxina botulínica. A gente consegue fazer um up, um levantamento daquela face já envelhecida, deprimida, utilizando apenas toxina botulínica. E a gente ensina também três áreas de preenchimento. E pra aquele paciente que já tem, sei lá, já tá sensibilizado à toxina botulínica e a toxina não funciona mais, você vai poder fazer o quê? Um lifting líquido, que é um lifting só com ácido alurônico nele, erguendo até sobrancelha, tá bom? Então, você aprende essas 13 áreas e esse up, esse lifting só com ácido alurônico ou só com toxina e se o paciente pode, a maioria pode, a gente faz o quê? Une, faz a toxina e o preenchimento pra harmonizar a face do paciente. Então, sem, querem saber o melhor? Aí, eu, pelo menos eu acho o melhor, né? Sem gastar muito, muita toxina e sem gastar muito ácido alurônico. Tá? Depois eu vou falar as cidades que a gente vai ter os cursos, ok? A gente, imagina, a gente usa seis, sete seringas de ácido alurônico, nossa, mas só isso e consegue resultados fantásticos. E é o que teu paciente pode pagar, teu paciente não vai. Você pensa que teu paciente ia pagar vinte seringas de ácido alurônico? Olha, nem é que ele fica o ano inteiro querendo pagar. Nem que você dividir pelo em doze meses. É difícil, gente, vamos falar da realidade. Nossa, realidade de consultório. Quem tem consultório aí, levanta a mãozinha. Levanta aí a mãozinha. Clarice, Estela, todo o pessoal que tá aí que tem consultório, levanta a mãozinha. Quando que você consegue indicar mais que sete, oito preenchedores numa única sessão mais toxina alurônico do teu paciente? É difícil, muito difícil. Então, no nosso curso de harmonização, a gente ensina a realidade. E aí, a gente ensina não só o ácido alurônico, mas, por exemplo, a gente ensina alguns outros produtos, como a gente tem a hidroxopatita de cálcio, o Elancey, todos os tipos de ácido alurônico, enfim. E, principalmente, o Scopitran não, porque o Scopitran a gente tá deixando pra um curso só de bioestimuladores. Embora a gente tenha o Elancey junto, mas o Elancey, além de bioestimulador, ele tem uma característica de preenchimento imediato e a longo prazo também. E, assim, então ele preenche também. O Scopitran já é uma outra linha. A gente tem, vai ter um curso só de bioestimuladores onde entra o Scopitran, tá? Então, no consultório você não vai fazer 20, 30, 20, 22, 21, a seringa de ácido alurônico. E até porque eu acho arriscado. Eu sempre dou esse exemplo pros meus alunos. Se eu tenho uma mangueira e eu tá ali saindo água, regando o meu jardim, e eu venho com uma pá de areia e jogo em cima dessa mangueira, ela vai continuar regando o meu jardim. agora se eu venho com um caminhão de areia e coloco em cima dessa mangueira, ela vai quebrar o fluxo e o meu jardim vai morrer. Porque o fluxo vai ficar, vai se romper ali, vai ficar bloqueado, o fluxo não vai ter mais aquele fluxo, a água não vai chegar mais no meu jardim e minhas flores vão morrer. É o que acontece quando a gente coloca muito produto em cima de um vaso. O vaso, ele fica compreendido e ele vai deixar de irrigar alguma região e essa região pode morrer. Por isso que até você, paciente que está aí assistindo, você tem que saber com quem você está fazendo o procedimento. Porque não é, não é só o título que a pessoa tem, não é só o número de seguidores que ela tem, é a experiência, é o conhecimento, é quantos pacientes que ela atendeu e teve resultado, sabe? É toda essa experiência que conta onde ela se formou, onde ela fez os cursos dela, onde ela está buscando conhecimento, porque buscar conhecimento todo mundo pode, em qualquer lugar, mas qual é a qualidade daquele conhecimento que ela foi buscar? Será que tem mesmo tanta qualidade assim? A gente tem que avaliar também, né? Não é um monte de certificado na parede que vai dizer que você fez um monte de cursos bons, não é não? Tem muito curso de percaria por aí, a gente sabe, a gente sabe que a gente recebe as bombas aqui, tá? Então, a gente tem que saber e buscar um profissional que realmente possa fazer aquilo que a gente quer. E no curso avançado, a gente, então, aplica preenchedores em 13 regiões diversas da face, incluindo mãos, tá? A gente ensina todo o rejeuncimento de mãos com ácido alirônico, hidroxopatita, tá? A gente faz com a toxina botulínica nefetite, aí sim, a gente faz toxina de terço médio e inferior, que é arriscadíssimo, a gente faz preenchimento de terço superior, tá? A gente faz, então, assim, faz nariz, faz coxo lacrimal, ensinamos como fazer olheira, tá? Não é uma coisa favorita minha, preenchimento de olheira, porque 50% dos preenchimentos de olheira pode dar complicações, então, a gente ensina como amenizar, melhorar e tratar essa olheira nem sempre preenchendo, tá? A gente faz malar zigomático, faz zigomático uma técnica sanduíche, tá? Que depois a gente explica lá no curso, e faz têmpora, frontal, área do, a mandíbula, joe, sub joe, né? Mento, boca, então, tudo isso a gente faz orelha, tá? A gente ensina a preencher orelha e quando se preenche a orelha, tá? Então, tudo isso a gente ensina lá no avançado, mas por que eu consigo ensinar tudo isso no avançado? Agora vem a questão, porque esse aluno meu que vem para o avançado, esse aluno que a gente recebe no avançado, é um aluno que já sabe diluir toxina, é um aluno que já aplicou toxina de terço médio e superior diversas vezes, eu tive vários pacientes com resultados, é um aluno que já sabe fazer boca, que já sabe fazer suco, que já sabe fazer zigomático, malário zigomático, então é um paciente que já tem mão, que já tem a mão treinada, então a gente consegue agora expandir, colocar mais áreas porque ele já tem a técnica, agora ele tem que aprender como ele vai usar essa aptidão que ele desenvolveu, essa mão de preenchimento em outras regiões, como por onde eu entro para fazer a mandíbula, será que eu começo por esta parte aqui, começo aqui pelo ângulo, pronto, eu vou começar a preencher a mandíbula, qual que é a melhor técnica de preenchimento de mento? No periósteo, ou no subdérmico, então agora ele está vindo buscar o quê? Não treinar a aplicação apenas, ele está vindo buscar uma metodologia segura para ele poder aplicar em seus pacientes com segurança, então rende mais, a gente consegue ver mais áreas, diferente de um curso básico, agora muito no espanto, eu não sei, porque eu nunca fiz e nem tenho interesse em fazer e nem tem necessidade, mas o que tem esses cursos que falam do básico ao avançado, vamos ensinar assim em três dias do básico ao avançado, eu fico pensando e o que a gente mais precisa que é a aptidão da mão do profissional, como que se treina isso em três dias? Como que se treina isso assim? Fica, né? Pega uma noção do que é, vai treinar onde? Lá no consultório, sozinho, fazendo, porque é impossível você treinar em três dias tantas regiões e tantos tipos de preenchimentos e toxinas sem um tempo maior, entendeu? Se é uma experiência, uma vivência maior. e lá na pós-graduação, todas, todas, todas as, todas as turmas, quando tem a aula de injetáveis 2, é exatamente o curso básico que nós temos hoje no NEPUGA. Por isso que todos os nossos alunos NEPUGA de pós-graduação, eles podem entrar direto no curso avançado, porque aí eles já têm tudo o que a gente dá no básico para aquele aluno que vem de fora ou até alguns nossos que querem repetir, tudo bem, mas ele tem tudo, ele tem já tudo que a gente fala sobre diluição de toxina, inclusive no meu YouTube tem um vídeo sobre diluição de toxina, vamos dar uma olhadinha. Tem sobre diluição de toxina, tem sobre ação da toxina, todos os tipos de preenchedores, tem principalmente ângulo de agulha, que isso é muito importante, quando se usa cânula, quando se usa agulha, quando se usa agulha, como que usa, o que tem que fazer, quando aspira, quando não aspira, tudo isso a gente ensina. Então, ele pode ir para o avançado, ele chega um ano avançado, ele vai ter o quê? Mais segurança para ele poder fazer as outras técnicas, os outros métodos. então realmente, é assim, eu já tive várias sugestões, vamos juntar, vamos fazer do básico e avançar, mas eu falo, gente, eu tenho um pouco de pena do profissional que está aprendendo com a gente, porque quando ele vem do básico, ele faz avançado, ele não precisa fazer mais curso nenhum, não precisa gastar com outros cursos. Até eu falo isso em aula, e quando eu falo nas unidades, nas salas de aula, dão oi para o pessoal, eu sempre falo isso, se você aprende a andar de bicicleta, você vai ter que fazer, você aprendeu a andar de bicicleta. Vamos pegar um exemplo que todo mundo tem aí, você tem carta de motorista, você não fez aquelas 12 aulas para poder tirar a carta? Tá, tua carta venceu, aconteceu alguma coisa, você tem que renovar a carta, você precisa fazer mais 12 aulas? Você precisa aprender de novo a dirigir? vamos supor que você, sei lá, de repente, perdeu a carta, você pode até ter que obrigatoriamente fazer alguma aula por obrigação do Detran, por exemplo, mas você não vai ter esquecido de como dirige. Impossível, não sei se você teve um amnésime e esqueceu tudo, mas não, você ainda lembra como você dirige, então, uma vez que você aprendeu a técnica da toxina, uma vez que você aprendeu a fazer preenchimento, juro, você não vai ter que fazer milhões de cursos para você aprender, para você continuar aprendendo, porque não tem mais o que aprender, toxina botulínica, quando você aprende a dar certo, deu certo, não tem mais o que inventar, não tem, agora eu estou aplicando toxina botulínica de ponta cabeça, só não tem, gente, se a toxina está pegando um time que está vencendo, não se mexe, toxina está pegando, tá, vou fazer o efeito que você quer, ótimo, continua com esse método, não tem que mudar, quer dizer que eu uso o meu método que eu desenvolvi desde 2013, 2012, então eu estou ultrapassada? Não estou, não estou, porque meus resultados estão cada vez melhores, então não estou, eu estou assim, eu estou com uma, descobri uma técnica que me serve e vai me servir até o dia que não serve mais, porque eu não serve mais eu vou procurar outra coisa, mas por enquanto não, então gente, eu acho que isso é uma sensatez que as pessoas precisam ter, se não saem gastando um monte de dinheiro, um monte de curso e deixam de investir em outras coisas, às vezes que é fundamental e importante, então assim, sabe, quem me conhece sabe o que eu falo mesmo, né, é que, então por isso que eu ainda bato em manter o nosso curso básico para a gente poder dar aquela boa formação, porque todos, todas as pessoas que vieram fazer curso com a gente e seguiram essa área, sério, seguiram o nosso caminho, não fizeram milhares de cursos. Eu estava aqui, e até naquele dia da plenária eu me lembrei, porque eu falei, gente, eu tenho tantos alunos médicos, né, de repente tem até aluno médico que vem me assistindo, amo, adoro, gosto, acho que assim, eles são os que vêm percurso conosco, estão aí meus professores online, podem confirmar, eles nos respeitam demais, muito, é uma gracinha mesmo, não tem números, aí aqui mesmo no meu Instagram, vai lá no IGTV, tem médicos dando depoimentos, vai lá ver, é uma gracinha, eles adoram nós, nos adoram, e assim ainda, gosta muito da nossa metodologia. aí eu estava uma vez no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, acho que foi 2015, 2014, e o médico, ele foi fazer curso com a gente, ele era cirurgião plástico, e ele disse que ele teve que, ele teve que ir fazer meu curso, ele precisou, eu usou essa palavra, eu precisei, eu tive que vir fazer teu curso, de tanto que eu ouvi falar do seu curso, e eu, nossa, será que ele ouviu mal? Ele ouviu, né, fiquei até com medo, quando a gente vê um médico no curso, a gente fala assim, ah, será que está vindo aqui no espionar? Mas não, sempre todos muito gracinhas. E aí, então a gente conta para eles que a gente pensa isso, né, mas não tem nada a ver. E aí ele disse que, eu falei, mas como assim, não estou entendendo. Ele falou assim, é que eu estava numa reunião da Associação de Cirurgia Plástica, e eu ouvi falando de você, que isso, que aquilo, que você era biomédico, que é uma toxina, e as pessoas falando, e uns falando mal, outros falando isso, outros falando aquilo, tá vendo? Porque às vezes falar mal da gente e é bom, né? E aí, um colega lá falou, ah, mas eu fiz um curso com ela, e adorei, porque ela tem um método super simples de aplicação de toxina do Toulilíquio, e super eficiente. Aí ele falando para mim, eu precisei vir aqui para conhecer, ver se era verdade. E aí, isso ele me falou no último dia, né? Eu falei, e aí, o que você descobriu? Achou que, né? O que você achou em relação a isso? Ele falou, olha, de fato, realmente, é verdade. Você ensina de um jeito super fácil e super tranquilo, e o teu método é sensacional, menina. Eu falei assim para mim, o senhor bem mais velho, sensacional, você não faz ideia o quanto isso simplifica a aplicação de toxina botulínica. Então, eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, muito feliz, porque realmente é isso, eu quis simplificar a aplicação de toxina botulínica e assegurar ao paciente um bom resultado e a você, profissional, essa segurança, esse cuidado, esse bom resultado também, porque a gente também se prejudica caso dê alguma coisa errada, não é só o paciente que vai ficar com a pálpebra caída e a nossa reputação, não é verdade? Não, então é um método bom para ambas as partes. E lá na toxina avançada, deixa eu pegar a lipoguete para vocês. A gente tem a lipoguete também, tá? Com os 98 pontos de toxina botulínica. Eu até vou tirar aqui um pouquinho a tua cabela. Então, a gente tem aqui uma super nepoguete super furada, né, gente? Não adianta colar os pontos, porque a gente tem todo um método para chegar nesses pontos, tá? Então, a gente tem todo aqui, nossa, mas muitos pontos, né? A gente vai ficar tudo isso de uma única vez? Não. A gente vai fazer os pontos avançados do paciente quando ele precisa, quando ele tem real necessidade e quando ele vai ter real necessidade? Aí a gente explica, né? Sempre quando o paciente vem no retorno e você vê que o que você fez do básico ou do que ele precisava de glabela, principalmente de região de boca, não ficou tão, ainda tem contração muscular, porque tem alguns músicos que são mais resistentes, aí o que eu vou fazer? Aí a gente tem uma metodologia avançada para você continuar seguindo a mesma linha do seguro eficaz e econômico e atender esse teu paciente. Qual que é a vantagem disso? Deixar ela aqui do meu lado. Qual que é a vantagem disso? Fidelização de paciente. Geralmente, os pacientes que começam a fazer este método, eles fidelizam. A Ana Cristina estava aí até agora, um paciente meu lá do Rio. Eles fidelizam, eles não querem outro método. então isso é fantástico, porque a gente precisa disso, a gente precisa de fidelização de paciente. Como eu vou fidelizar? Não é fazendo o que todo mundo faz, não é aplicando o que todo mundo aplica e da mesma forma que todo mundo aplica. Eu tenho que ter, tenho que fazer com que o paciente confie em mim. E quando ele tem um resultado como este, ele vai confiar em você, eu tenho certeza, porque eu tenho inúmeros, inúmeros casos falando sobre isso, de pacientes meus que eram atendidos por dermatologistas conhecidos aqui de Verão Preto e hoje são atendidos apenas por mim. Aliás, desde 4, 5 anos atrás. E não trocam, falam não trocam. Eu sempre pergunto, como eu estou satisfeita, eu gostei do resultado, botou no Dr. X ou Y? Não, doutora, nem voltei. Porque toda vez que eu ia lá, ele aplicava toxina um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, cobrava o olho da cara e eu não via o resultado e não ficava tão bom quanto o seu e, enfim. Hoje, não. Eu venho aqui, eu pago, até mais barato do que eu pago lá. Não estou falando que a gente cobra menos, não. Que a gente, não, não é isso. É que a gente cobra o justo. A gente cobra o justo. A gente não explora paciente, não. Pelo menos aqui eu não tenho necessidade e conheço, e oriento meus alunos que não façam isso. A fidelização não está em você ganhar uma vez só. Que adianta eu cobrar uma fortuna e o paciente vir uma vez só e nunca mais voltar. Eu prefiro ter esse paciente mais vezes, voltando, trazendo a família, né, trazendo a esposa, ou trazendo o marido, trazendo os filhos, enfim, isso é fidelização. Uma hora eu falo sobre fidelização e métodos de fidelização. É que agora, infelizmente, né, falta oito minutinhos para acabar a minha live e eu vou abrir para as perguntas, senão o pessoal vai me matar, né, e falar, nossa, eu não abro para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu falei tudo. Ah, profissões que podem realizar o curso, podem fazer o curso. Importantíssimo. Biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia, medicina, e os graduandos também podem, porque eu tive muitas perguntas de graduando depois do meu vídeo. Como assim? Nossos cursos aqui no NEPUGA não são cursos livres, são cursos de extensão universitária. Como a gente é uma faculdade, a gente é da FAPUGA, né, a gente é a FAPUGA, o NEPUGA é um núcleo de especialização da FAPUGA, assim como a USP tem um núcleo de especialização, a PUC tem um núcleo de especialização, a FAPUGA também tem um núcleo de especialização. E bem grande, diga-se de passagem, né? A gente tem, todos os nossos cursos são cursos de extensão universitária. Então, tem, pra você aluno, eu recomendo a partir do quarto, quinto período, eu recomendo, tá? Porque você vai ter mais, um conhecimento maior, né, e você vai conseguir acompanhar mais fácil. Então, acho que a partir do quarto, quinto período, eu acho fantástico. E você pode utilizar esse curso de extensão universitária nas atividades complementares da sua faculdade, nas horas complementares que sempre tem. Enfim, então, isso é ótimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que, você que já é formado, qual é a vantagem de fazer um curso livre e um curso de extensão? Pra você, um curso de extensão acaba sendo, tem muito mais valor, até pra concurso, até a nível de vigilância sanitária, ele tem muito mais peso do que um curso livre, porque um curso livre são escolas que não têm registro no Ministério da Educação, não têm MEC. Os cursos de extensão universitária são cursos que, de faculdades, escolas que têm registro no Ministério da Educação, são reconhecidos pelo MEC. Então, os nossos cursos hoje não são cursos livres, são cursos de extensão universitária, em ozonioterapia, toxina botulínica, preenchimento, de todos, fios diversos. A gente tá em todo o Brasil, então, todos os profissionais, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, podem fazer, seus graduandos também. E, em breve, os fisioterapeutas, tá? A gente não recusa, não é que a gente não quer, não é que a gente, sei lá, quer que todo mundo faça isso, é que todo graduado, toda pessoa que já é graduada, ela pode fazer uma pós-graduação, então, a gente não pode impedir. A gente tem um público-alvo, a gente avisa, por exemplo, se o fisioterapeuta insistir em fazer matrícula, é muito difícil ter fisioterapeuta, mas se tiver, a gente insiste, a gente pode ensinar, a gente pode aprender, só quem vai habilitar, e quem vai dizer se ele pode aplicar ou não, é o conselho de classe, então, a gente não se responsabiliza por essa parte. Estamos aí na torcida, né, Ellen? Ellen acabou de entrar, eu já estava aí, né, para que a fisioterapia entre, né, nesse round de profissionais que faz procedimentos injetáveis, certo? Gente, deu 56 minutos aqui na minha live, se eu desligar aqui, eu vou salvar para publicar, tá? Depois eu volto só mais 10 minutos, que eu vou lá para o Telegram, só para poder tirar, fazer as perguntas para vocês, tudo bem? Então, vou abrir uma nova live só de perguntinhas, podem fazer as perguntas, e finalizando aqui, é isso, a gente tem, assim, total responsabilidade em formar um bom profissional, e a gente quer que você faça o curso com a gente, e não precise mais se desesperar fazendo cursos para poder sentir segurança, pelo contrário, a gente quer que você fique seguro, os nossos professores dão atendimento pós-curso, tiram dúvidas, são todos, assim, muito atenciosos, não posso me queixar, né, a gente tem um portal que enche você de informações, então, assim, é, os meus professores são os melhores, não posso me queixar, não é verdade? Eles são parceiros mesmo, e eles são assim, eles, nossa, eles amam o que eles fazem, dão aula, assim, muito bem, seguem muito bem a metodologia, parabéns, fico muito feliz, e vou abrir para as perguntas daqui a pouco, e vou falar do Telegram também, deixa eu só finalizar essa, senão a gente vai ficar sem salvar, ok? Minutinho. Tchau. Tchau. Tchau.